É neste sábado, a festa do povo, o balanço geral nos bairros que desta vez vai acontecer em Hidrolândia. Quem mora na cidade é claro que vai participar, mas e quem mora em Goiânia, em Aparecida? Como seguir até Hidrolândia de ônibus, por exemplo? Nós viemos aqui ao terminal Praça da Bíblia e dá uma olhada nessa placa aqui, ó. É bem neste ponto que sai o ônibus, linha 213, com destino à Hidrolândia. No sábado, o primeiro ônibus sai daqui às 10 para as 6 da manhã. Logo na sequência, tem o ônibus às 6 e 20, depois às 7 e 10 e às 8 e 10 da manhã. Lembrando que o balanço geral nos bairros já começa bem cedinho, às 8 horas. Então, várias opções para o público sair daqui e ir com destino até Hidrolândia. E é para lá que nós vamos agora para mostrar como chegar na cidade e como seguir até o local onde vai acontecer a nossa festa do povo. Vamos nessa! Depois de percorrer alguns minutos de ônibus saindo de Goiânia, do terminal onde nós estávamos, é só chegar aqui, ó. Exatamente neste setor, Világio dos IPs, em Hidrolândia. O ônibus chega por aquela rua ali, ó. Ele desce, vira aqui e passa exatamente onde nós estamos. O passageiro tem a opção de desembarcar bem aqui, ó, do lado dessa estrutura. Olha só a facilidade para chegar no balanço geral nos bairros. Todo esse palco, toda essa estrutura já está sendo montada para sábado agora, a festa do povo. É o balanço geral nos bairros que vai acontecer aqui em Hidrolândia. E vamos ouvir o povo que está passando por aqui. O senhor vai participar aqui sábado, do balanço geral nos bairros? Vai, a gente tem que estar aqui, né? Né? Participar. Nunca teve aqui em Hidrolândia, né? Então a gente tem que estar junto aí, né? Expectativa da população que está grande? Está grande. Vai ser bom demais da conta. Eu acredito que sim. Agora vem cá, o senhor vai preencher o cupom? Vai concorrer a um dos prêmios também? Vai. A gente pode participar, né? Também, né? Cruzar os dedos e contar com a sorte, né? Tá bom, tudo bem. Qual o nome do senhor? Vicente. Vicente, seu Vicente. Então até sábado a gente se encontra aqui. Boa festa, viu? Se quiser, se quiser. Obrigado. Essa é a animação do povo aqui em Hidrolândia. Todo mundo na expectativa para ver de perto ali no palco as atrações, para participar dos sorteios. E são sorteios incríveis. Prêmios que não acabam. Olha, para quem pegar um cupom em uma das lojas parceiras, preencher corretamente com nome, endereço, telefone. Vai concorrer a um caminhão de prêmios oferecido pela Irmão Soares, um enxoval dos sonhos oferecido pela Enxovais Bem-me-quer, uma bolsa de estudos EAD oferecida pela Uni Evangélica, um show de prêmios nacional G3 com vários móveis e eletrodomésticos para sua casa e ainda um ano de compras grátis nos supermercados Tatico. Além disso, quem participar vai poder ter acesso aos serviços que serão prestados aqui. E só para situar você de casa, Vilagem dos IPs aqui em Hidrolândia fica bem ao lado do lago. Se a gente abaixar um pouquinho ali, consegue até mostrar o lago ao fundo, um dos cartões postais aqui dessa cidade maravilhosa que fica coladinha em Aparecida de Goiânia, muito perto de Goiânia também, fácil para você de qualquer cidade da região metropolitana participar, estar presente e quem sabe faturar um desses prêmios maravilhosos aqui no Balanço Geral nos bairros. É neste sábado, exatamente neste ponto, a partir das 8 horas da manhã.